Você vai ver, você vai implorar, me pedi pra voltar, e eu vou dizer, dessa vez, não vai dar. Eu fui gostar de você, dei carinho, amor pra valer, dei tanto amor, mas você queria só prazer. Você zombou e brincou com as coisas mais sérias que eu fiz, quando eu tentei com você ser feliz. Era tão forte a ilusão, que prendia o meu coração. Você matou a ilusão, libertou o meu coração. Hoje é você que vai ter de chorar, você vai ver. Dei tanto amor, mas você queria só prazer. Você zombou e brincou com as coisas mais sérias que eu fiz, quando eu tentei com você ser feliz. Não era tão forte a ilusão, que prendia o meu coração. Você matou a ilusão, libertou o meu coração. Hoje é você quem vai ter de chorar. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver composição de Tom Jobim. Pra quem ainda não sabe, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Mais conhecida pelo seu nome artístico, Tom Jobim. Foi um compositor, maestro, pianista, cantor, arranjador e violonista brasileiro. Nasceu em 25 de janeiro de 1927, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Faleceu em 8 de dezembro de 1994, no hospital Montsinai, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Eu fui gostar de você, dei carinho, amor pra valer. Dei tanto amor, mas você queria só prazer. Você zombou e brincou com umas coisas mais sérias que eu fiz, quando eu tentei com você ser feliz. Era tão forte a ilusão, que prendia o meu coração. Você matou a ilusão, libertou meu coração. Hoje é você que vai ter de chorar, você vai ver. Dei tanto amor, mas você queria só prazer. Você zombou e brincou com umas coisas mais sérias que eu fiz, quando eu tentei com você ser feliz. Era tão forte a ilusão, que prendia o meu coração. Você matou a ilusão, libertou meu coração. Hoje é você que vai ter de chorar, você vai ver. Você também gosta dessa canção? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outra tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Música, literatura, espiritualidade, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Lula já no primeiro turno. Chega de analfabetismo político. Você vai ver.